Olha quem é, olha quem é, olha quem é de novo na KL do Sal, simplesmente a doença, ô doença, simplesmente a Tânia do Bale Funk de novo, o Ed Boon põe a roleta, diz mais drogado pra eu encontrar na KL do Sal, mano, não é possível, tem que chamar a Nitara, o Gears já tá cansando de tetanel, ó lá, meu Deus, jump e grab Olha aí, o cara gasta a barra nisso, mano, tem que ser muito jumento, mano, olha, olha, não saiu, mano, não saiu a String da Nitara, mano, que jogo lixo, mano, que jogo lixo, mano, que jogo lixo, velho, tá pra nascer uma maior lixeira do que esse jogo, mano Meu Deus, se esquadra, triângulo, quadrado, triângulo e não sai O cara joga com a bunda ainda da T-Bag, ô meu Deus, mas é burro mesmo, hein, mano Vai, vai doente, vamos brincar Melhor que tá logo, você é incapaz? Não tá vendo, você é incapaz? Meu Deus, mano, deu um String Isso, incapaz Eu tô pulando, jogo lixo Que jogo lixo, mano Olha, não sai nada não, velho Você é louco, mano, duas vezes já, mano Meu Deus, mano, vai que volta pro baile funk, capeta Capeta Você é louco, mano Nenhum boneco tá pulando, mano Nenhum boneco tá pulando, mano Como que tanca esse jogo, esse lixo, desses caminhos, mano Meu Deus, como que tanca, mano Você tem que tanca mais três anos desse lixo, mano Até viu em Justin Olha aí Olha aí, que lixeira, mano Literalmente uma ânsia de vômito o jogo, mano O incapaz Levantando no armo, mano Um combo, o miserável consegue fazer Olha Eu não acredito que ele fez isso, mano Dois up block, meu Deus, dois poke, mano Seu combate é profano Profano é só gameplay Com a bunda Não tá vendo se você tá jogando com a bunda, mano Mano, a Nitarra voou pra cima Eu fiz pra frente Você é louco, mano Que lixo, mano Que jogo lixo, lastimável, mano Como que alguém defende esse jogo ainda Como que alguém ainda fala que é bom esse jogo Como que eu posso jogar esse jogo ainda E não pirar Nossa senhora, velho Pô, doente Olha, levantando Ô, doença Você é louco, velho Você é louco, mano Pra ir de base Pra ir de maguila, mano Nenhum maguila tankou Maguila foi de base Porque ele jogou uma hora desse jogo só, mano Nossa senhora, mano Ô, você usou qual Eu queria saber qual química Que você enfiou no cérebro Doente Olha essa nóia, mano O cara não sabe o que tá fazendo, mano Uma desgrama dessa Não sabe o que tá fazendo da vida, mano Infelizmente incapaz, mano Olha, eu não saio, mano Ô, incapaz Toma Toma Doença 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 Meu Deus, mano Meu Deus, mano Meu Deus Não faz isso comigo, não, mano Não faz isso, mano Olha esse jogo Olha esse player Olha essa KL, mano MK1 Você é punido por punir Fora as nóias dos camions, né Né Usar Faz muito sentido Usar um armor Pra quebrar um combo E depois chamar Não é nem lixo Que se chama camel, né Não tem nem Um nome Um xingo Um adjetivo Pra se chamar camel Não tem Eu não encontrei ainda Na língua portuguesa Não tem É uma lástima Literalmente Uma lástima Que lástima, mano Que lástima Uma aguila Já tá ali na janela Tô sentindo o cheiro de Zé Entendeu Fica tal Zé Quebrar o regime O Josué Valeu pelo diamante O Black TV também A ideia é boa A ideia é boa Mas se tornou um lixo, né Já deu pra todo mundo Perceber que é um próprio lixo Ainda tem uns Competidor imbecil Que recebe o Pix Ainda defende o jogo ainda E os Mama Empresa também Defende esse jogo Mas Não tem o que fazer Só tem que dar risada Decarir esses caras O P-Block Deteu Se perder meme Só joguei agora Eu estava Um P-Block D2 Que você fez Se você perder meme Levanta no armo Cuidado Meu Deus Por que eu não fiz o dive kick Mano Pensava que ele não ia pra frente Oh meu Deus Olha esse chifre Mano Maior que do Ed Boon Mano Olha Meu Deus Olha só a trança Balançando com esse barato Mano Que sal Mano Cuidado esse boneco O boneco de noia Mano Isso Isso É assim mesmo Meu Deus De novo Não saiu Mano A estriga da mitora Meu Deus O que que tá acontecendo Nesse jogo É pior Cada dia que passa É pior É mais intancável Mano É mais intancável Esse jogo Mano Não sai nada Não Ai que combo Difícil Isso Meu Deus Como que eu tomo isso Nossa senhora Mano É muito difícil Jogar de baraca Mano Assim você vai Vai ganhar Evil Meu Deus Mas ainda consegui perder Pra isso Mano Nossa Caramba Pegou Caramba Mano Pegou Ah Caramba Peraí Olha esse jogo Lindo Perfeito Sem nenhum bug Sem nada Pague sim Preço cheio Compre a DLC do caos E faça o seu cérebro Virar o próprio caos Olha A situação Desse jogo Olha O lixo Que fizeram Com o mortal Olha esse lixo Olha Esse lixo Literalmente O lixo A fidentina Sabe Quando você vai Nas praias Do Paranã O Alburguete falava Você entra na água Aí você tem Aquele troço Aquele troçaço De merda Assim Aí você tem que nadar Assim Já levanta com um troço De merda Na cabeça A mesma coisa De jogar Esse jogo Por 10 minutos Travou E não saiu Ainda Da tela Aí eu vou ter Que fazer isso aqui Com uma vontade De fazer Assim Com o controle Mas eu não vou fazer isso Não vou quebrar Meu controle De 400 conto De mais de 400 conto Que tá mais caro Né Sony Pra Esse lixo Que não vale a pena Nem quebrar o controle Nem pegar no controle Deus é mais que lixo Mano Que lixeira Eu não vou ter Eu não vou ter Eu não vou ter Eu não vou ter Obrigado.